Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, tudo de volta com mais um vídeo de Strange Deep, a nossa sobrevivência em alto mar. E hoje, irei fazer a picareta e entrar dentro daquela caverna, pra gente matar o porquinho que tá lá e ver o que que tem de escondido ali, tá? Mas antes disso, eu vou mudar a facecam de lugar, porque toda vez eu acabo esquecendo, beleza? Então vamos lá galera, hoje vai ser o dia da gente construir essa picareta, eu já peguei aqui algumas folhas de yuca, né? Então eu já vou pegar aqui pra fazer um montante já aqui, ó. Não, aqui, é... deixar aqui perto do fogo, né? É um lugar que eu tô sempre próximo, tira esse dano... ixi, sempre vai ficar um na minha mão. Tá, vamos colocar aqui, acho que eu não sei quanto que cabe aqui no total, né? Boa, cara, cara, cabe bastante, véi. Nossa, cabe 50, brother. É muita coisa. Ficou 9 na minha mão, show de bola. Já vou colocar esse aqui, ó, né? De fogueira. E vamos ver o que que eu vou tá precisando pra gente tá fazendo essa ferramenta de hoje, tá galera? A picareta a gente vai precisar de duas cordinhas, um stick e duas faquinhas. Fechou. Não vai ser tão difícil assim, né? Ah, tem a carne aqui, ó, se a gente não pegar ela estraga, tá? Então já vamos colocar pra fazer a carninha de tubarão. Se caso você não viu o último vídeo, a gente eliminou um tubarão. Perdeu? O link tá na descrição pra você conferir o vídeo e depois você volta pra esse aqui, beleza? Então a carninha já tá sendo assada. Carninha de tubarão, deixa eu ver como tá a minha fome. Ah, tá mais ou menos, né? Esse aqui não. Esse cara aqui tem mais couro pra gente fazer mais coisas depois. E ali dentro eu vou eliminar o cara que tá lá e vou pegar mais couro pra nós, tá, pessoal? Deixa eu guardar... É, esse aqui tá com uma porção ainda, mas vamos deixar ele aqui. Esse aqui já não tem mais nenhuma porção. Vou ficar com ele na mão. Opa, vou sair de perto. Beleza, agora eu preciso fazer as faquinhas, né? Será que eu não peguei nenhuma pedra lá, véi? Ah, vai ser necessário pegar duas faquinhas, duas faquinhas... É, duas pedras pra fazer duas faquinhas. E nada da frutinha. A galera falou que ali perto do acampamento tem uma frutinha dessa que eu tô procurando. Eu vou lá dar um confere e ver se de fato tem mesmo. Tá tudo no episódio de hoje, beleza? Então deixa eu ver por aqui. Nada de pedra que eu já fiz o limpo. Eu só preciso de duas, véi. Só duas, só. Cariuca nessa ilha aqui. Eu não vou passar por necessidade tão cedo. Vou deixar o SOS aí, não vou mexer. É que eu já vi duas pedrinhas lá na frente. Então vai ser o suficiente pra nós, tá? Era duas pedrinhas mesmo? Acho que é... Nossa, não era duas pedras... Era... É, não era essas que eu vi, né? Eu vi ali esse negócio aqui, essa fita aqui, né? Vou deixar ela aqui no cantinho. Vamos voltar pra lá. Cara, mas sinceramente, eu não sei como que a galera viu alguma frutinha. O pessoal falou que ali perto do acampamento que vai ter a frutinha. Né? A tão frutinha desejada que eu quero. É o tal do Noni, né? Ele parece muito com o Noni, ó. Aqui não tem nenhum. Deixa eu ver aqui também. Não tem nenhum. Estranho, né, véi? Não tem. E tem bastante aqui na ilha, né? Só que eles não estão produzindo frutos. Deve ser aquele famoso pé macho, né? Tem um pé de planta que a galera fala que ele é macho. Ele não produz fruto. E tem o fêmea, né? São os dois. Aí vem a abelha, faz a polarização. Acho que é isso aí. Pra poder reproduzir, né? Pra as plantinhas tá reproduzindo. E aqui a gente já comprou... Na verdade, aqui falta só mais um. Esses dois que nascer já vai dar fruta pra cá. E aí a gente vai ficar bem, família. Aí depois só fazer o do lado de cá. Então vamos lá. Vamos fazer as duas facas. Beleza. Eu gastei ali o que eu peguei, né? Ó, já... Uh, rapaz. Tá quase pronto, hein? Tá quase pronto. O cheirinho tá bom. Deixa eu pegar aqui. Coloca esse cara aqui. Beleza. Vamos cortar. Vamos cortar e vamos tá fazendo aqui o nosso machadinho hoje, galera. São dois desse. E dois cura. A gente faz a picareta, meu parceiro. Cari, eu sem querer tirei esse aqui do... Aí, pronto. A picareta vai ficar no número 3. Beleza. Fazer você no número 4, né, meu parceiro? Ih, eu não tenho 4 níveis ainda. Tá bom, tá bom. Tá. Mas deixa a picareta aqui, tá? O que que eu preciso mais pra entrar lá? Esse cara aqui, porque o porco que tá lá, ele é o tio. Então, partiu. Bora lá. Vamos ver o que que nos aguarda dentro daquela caverna ali, galera. Caverna fria e sombria. Bebe uma aguinha primeiro. Hidratar, tá? Bebe uma água agora aí, enquanto você tá assistindo o vídeo. Beleza? Pega aquela pipoquinha. Porque esse vídeo aqui, ele é mais longo um pouco, né? Os estranhos de deep. Vamos aqui pegar uma carninha rapidão? Uma já tá de boa, já. Hum, delícioso. Ah, mentira que a carne tá estragada, velho. Não tava pronta ainda, família? Eita. Demora um pouquinho a mais pra passar isso? Credo. Não entendi, não. Será que... Não. Quando tá estragada, aparece carne podre. Carne de tubarão podre. Mas não apareceu nada. Eu vou preparar esses aqui pra mim, pra gente não ficar sem, né? Pronto. Só um 3 que eu preciso. É o que vai caber aqui. Ah, beleza. Pronto. O inventário tá cheio, né, cara? Joga esse stick fora. Cara, carne... Carne grande não tá... Não tá podre, tá? Infelizmente não tá podre. Ah, deixa eu vir aqui e deixar esses caras pra cá também. Beleza. Bora lá. Partiu. Vamos enfrentar o camarada, galera. É aqui, hein? É aqui. Boa. Vamos quebrando a pedra. Já vou... Deixa eu ir pegando essas pedras aqui logo. Deixa eu ver o que mais que vai... Eita, vou uma pedra longe aí, hein? Tá aqui ela aqui, ó. Beleza. Vamos ver aqui o que nos... Cara, tem bastante argila aqui dentro. Isso sim. Tem bastante argila aqui, galera. Tá, vou quebrar esse outro aqui. Aí eu vou ali guardar as pedras, tá? Era nesse que tinha o porco ou eu tô boiando, velho? Acho que eu tô boiando, hein? Vamos ver. Bom que a argila já vai dar pra mim fazer a fornalha, hein, família? Beleza. Falta mais uma só. Ainda tem mais? Beleza. Pegar o que der aqui. Tá, beleza. Vamos voltar. Vamos pegar aqui agora a pedra. E vou fazer um monte de pedra aqui, né? Será que vai deixar, né? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Vamos deixar aqui. Beleza. Eu não sei quantas pedras vai caber aqui. Deve ser 50 também. Ou não, né? Porque as folhas fibrosas a gente... Achei que era uma frutinha aqui. As folhas fibrosas a gente consegue mutuar 24 na mão, né? Ah, beleza. Ah, você vai vir. Pera, pera, pera! Calma, infeliz! Cadê ele, galera? Ah, mentira. Ali, ele ali, ó. Corre, corre, filho. Corre, você é minha caça hoje. Ó, correr. Ó, correr que eu vou atrás de ti. Hum, ele foi lá pro caminho das cobras, velho. Ah, errei esse. Ali não tem saída, na verdade, não. Ele parou ali, né? Tem dois porquinhos lá. Não é só esse. Beleza, peguei. Tá, fechou. Pegamos o porquinho. Deixa eu vir aqui pegar esses caras aqui. Que o outro que tá lá dentro já é inofensivo, tá? Ok. Vamos levar ele... Opa. Vamos levar ele pra casa, meu. Bem que as cobras não vêm pra cá, velho. Elas ficam só pra lá. Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Se essas bichinhas aparecerem, que elas vão me dar um susto. Mas tão grande, tão grande. Matei o porquinho, né? Show de bola. Vamos levar ele lá pra perto da fogueira. Já vai assando. Já vai esquentando, né? Matou o bichinho, já aparece... Já fica assim, já, velho? Eu não quero que você fique... Vai ficar quietinho? Não, peraí. Eu não quero que você fique com o aspecto de viva aqui, né, meu? Cara, é pior que não tem como, velho. Tá, depois a gente limpa ele. Beleza. Vou pegar esse restante de pedra. Vou colocar aqui. Ok. Vamos lá. Vamos pegar o outro. Cara, ele veio pra cima legal. Fia da mãe, velho. E aí ele machucou, hein? Deu uma machucada boa ali. No javali, né? Agacha. Ah, pegadinha aqui, ó. Fica ligeiro não, seu Rafael. Tá, tem um outro que tá aqui, cara. Oh, bichinho. Vou falar pra você, hein? É, desculpa, porquinho. Tu não vai crescer e ficar igual teu pai, não. Ignorante. Não vou deixar isso acontecer, não, tá? Bom, aqui tem algumas peças. Tem uma iluminária. Caixas. Caixa do mistério? Lascar, meu irmão. Vocês vão ficar me picando aqui mesmo? Não, onde, rapaz? Caixa do mistério, galera. Ah, deixa eu ver o que mais que tem aqui dentro. Uma argila. Beleza. Um tambor. A argila tem bastante. Gostei. Tá. O que eu não gostei só foi disso aí, ó. Mas vamos lá. Vamos levar esse cara aqui lá pra casa. É que vai dar pra passar aqui de boa, né? Vamos ver o que é essa caixa do mistério aí, família. Vamos ver. Passa por aqui. Beleza. Vambora. 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 Peguei a caixinha do mistério, meu parceiro. O que será que contém dentro dessa caixa, meu? E agora? Eu abro ou não abro? Não, não, não. Eu acho que tem que quebrar ela, véi. É para pegar. Ah, e aí? Um pacote misterioso. O que é que eu faço com esse pacote misterioso, gente? Credo. Tá, deixa a lâmpada aqui. Escarangueja aqui também. Não é possível que a carne de tubarão não esteja pronta, né? Ah. É diferenciado, né, cara? É diferenciado o negócio. Agora eu fiquei bobo com essa caixa aqui agora. Não sei o que eu faço com ela. Sinceramente. Ó, pressione E para pegar. Tá, mas e aí? E aí? E aí, véi? Caramba. Não tô entendendo, véi. Peraí, 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 peraí. Tá, não dá pra acessar ela também. Eu, hein? Tipo essa assim, ó. Impressionante. E agora, família? Que mistério é esse? Depois eu vou dar uma olhada sobre isso aqui, tá, família? Até agora eu não tô entendendo nada. Nadinha de nada, tá? Tá, agora vamos procurar lá a planta que a galera falou que possivelmente ia estar ali. Agora eu já posso guardar aqui o meu arpão. Porque esse arpão aqui pra matar a cobra ele já não presta. Então eu não entendo o porquê de eu ficar com ele na mão, tá? Beleza. Lá tem os arpão que dá pra gente usar contra as cobras. Aí ele é bem eficiente. Muito eficiente. Agora eu vou atrás da planta que a galera falou que tinha, né? Vamos ver se eu acho mesmo. Falou, ó, Rafael. Perto de onde tá esses acampamentos aí e tal é pra ter uma frutinha, né? Vamos ver. Aqui nesse não tem. Eu sei que no começo todos eles tinham fruta, véi. Aqui também não tem. Ali é a zona de perigo, galera, ó. É ali, ó. Entendeu? Ali tem cobra, vocês estão ligados. É, família, acho que vocês se enganaram, não é mesmo? Ó, esse aqui também não tem. Não. Opa, esse aqui é bom, ó, pra matar cobra. Tá, essa machadinha eu não quero. Cara, quem viu, viu, né? E eu não tô vendo. Vou fazer um limpo aqui. Olha, tem um esparadapro aqui, ó. Band-aid, né, na verdade, né? Deixa eu deixar ele aí. Eu sei pelo menos onde está. Cara, ou eu sou muito cego, ou eu não tenho nada. Vou fazer uma limpeza aqui, que tá meio feio, ó. Tem bastante pé aqui, mas... Não tem a fruta que eu quero, brother. Ah, isso aqui é armadilha... Armadilha pra peixe. Massa, 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 massa. Bora pegar. Hum, ia dar grande, cara. Bom, teve um inscrito que ele comentou assim. Falou, Rafael, essa arma tem como colocar lanterna nela. Que arma? Aquele arpão que eu tava. Eu comentei, falei, cara, não tem. Ele tem sim, que eu vi num canal. Posso ser que seja mod, né? Bom, ao caso dessa armadilha aqui... Deixa eu ver aqui as receitas rapidinho. É, e de fato, em receita alguma aqui, mostra que tem como aprimorar algum tipo de coisa, tá? Não tem nada mostrando aqui. Então, assim... Eu ainda continuo acreditando que não tem como colocar lanterna no arpão. Mas esse aqui eu já vou deixar armado ali. Pra nós pegar uns peixinhos, né, brother? Vou deixar bem ali perto de uma embarcação. Porque ali eu sei que vai dar alguma coisa. Bem aqui assim, ó. Na verdade, é lá naquele outro lá, ó. Aqui eu sei que tem um pouco de profundidade. E aqui eu acho que a gente vai pegar alguns peixinhos bacanas. Se eu não esquecer de vir coletar, né? Aqui, ó. Ah, mas aí tá errado, aí. Vamos virar ela pro lado de cá. Pronto, vai pra lá um pouco. Vamos ver. Vai pra cá, sim. Aí. Pronto, vamos deixar armado aí, né, família? Não tô perdendo nada. Depois eu venho dar um confério e ver o que a gente pegou. É, cara, tem bastante pezinho desse. Mas não tem a fruta que eu quero, brother. Ó, achei mais outro aqui atrás. Depois de ter quebrado a árvore ali. Também não tem a fruta que eu quero. Eu acho que por ter bastante aqui, cara. Deve ter dado algum abugado ou algo do tipo, sabe? Mas a fruta que eu quero não tem aqui, família. Também não. E aí? Engraçado, é o porquinho, ó. Curtindo a chuva, meu. Tá, deixa eu vir aqui comer mais uma carne de tubarão antes que estraga. Isso aqui eu peguei recente. Tô bem, só beber uma aguinha agora. Bom, a chuva já passou. E eu tô aqui dando um rolê ainda. Pra ver se eu encontro a tal da fruta, né, véi? Tem tubarão rodando por aqui? Tem não, é um peixe mesmo. Tá, beleza. Não, não tem, família. Não tem. Eu queria que fosse verdade, hein? Eu acho que vocês viram algum amarelinho por aí, alguma coisa. Vocês pensaram que fosse a fruta. Mas não é. E de fato, quando eu cheguei aqui, tinha muita dela. Muita mesmo. Ah, eu dei bobeira, né? Deveria ter pegado. Eu não pensei que fosse sumir assim, né? Do jeito que sumiu. Sumiu tão fácil, véi. Ó, aqui tem mais outro, ó. Tudo sem fruta, véi. E não foi eu que coletei. O correto aqui vai ser eu. E em outra ilha, só procurar uma porcaria de uma frutinha. Só isso. Porque aqui mesmo não tem nada. Ali perto do lugar onde vocês falaram, eu vi um amarelinho ali, que até eu pensei que era. Mas era o coco atrás do pé de fruta. Quer ver, ó? Vou mostrar o ângulo pra vocês. Se eu não me engano, é daqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá o amarelinho lá atrás, lá, ó. Bem aqui assim, ó. Aí parece que tem uma fruta no pé, véi. Mas não tem, não. Um monte de pé desse aqui e não tem uma frutinha, véi. Que pena. Vamos dormir. Bom, não encontrei a fruta, porém eu não posso ficar parado. Então o que que eu tô fazendo? Eu tô cortando todas as madeiras que eu já quero fazer uma pequena expansão aqui. Que já tá na hora da gente começar a construir a nossa casinha, tá, galera? Ou pelo menos o início de barraco, né? Porque querendo ou não, eu vou precisar sair da ilha. Pra quê? Pra pegar mais recurso e pegar essa bendita frutinha pra gente completar ali o nosso campo de plantação. Tá? E eu preciso... Hum... Eu tenho mais taubas ali. Eu preciso plantar outra coisa também, tá? Não tem que plantar querendo ou não. Ô, seria tão legal se aquela armadilha pegasse só peixe-leão, né? Ia ser muito irado, né? Bom, pra começar a construção, já vamos lá. Já vamos pegar aqui, ó. Beirando aqui, beleza. Já pega mais outra aqui. Fechou. Eu não sei quanto que usa, né? Vamos ver até onde vai dar pra fazer isso aqui. Vamos mandar mais um aqui. Vou fazer só a estrutura primeiro, por enquanto. Mano, tem uns barulhos de água meio que assustam a gente, sabe? Dá um sustinho, velho. Um barulho feio de água, você tá doido? Beleza. Eu vou usar toda essa madeira aqui já pra começar a fazer a expansão de onde que vai ficar o nosso deck aqui junto com a nossa casa, tá? Então, o interessante aqui vai ser fazer um deck bem grande mesmo, né? Então, eu vou fazer até onde dessas madeiras aqui. Porque eu vou ter que ir buscar essa frutinha e vou ter que ir buscar mais madeira, tá, galera? Beleza. Aqui já ficou um pouco bacana. Vamos lá. Cara, deixa eu ver certinho quanto que... É quatro. Tem jeito, né, cara? É caro fazer o negócio. Não é barato. Não é barato fazer. Será que usa aqui no canto? Deixa eu ver aqui. Hum... Achei que poderia ficar de quina aqui, mas não. Vou de bola. Cara, vai muito recurso fazer o que eu quero. Muito mesmo. Muito, muito, muito. Ó, aqui vai mais um. Beleza. Ainda de quebra, vai ali no cantinho um ali, hein? Só pra aumentar o deck aqui, cara. Nossa, vai sair um pouquinho caro isso aqui, hein? Vai sair caro. Vai ocupar muito recurso isso aqui. Beleza, não tem problema não. Deixa eu ir fazendo isso aqui. Vamos fechar mais esse outro. Ok. Fazer uma construção bem grande mesmo. É, aqueles lá ficou virados. Esse aqui ficou diferente. Acho que é a forma que coloca, né? Eu acho que é. É isso mesmo. É a forma que coloca. Fica meio virado. Hum... Eu não gostei desses dois virados aqui no meio, não. Mas eu não vou desmanchar porque perde muito material. Perde a metade. Então deixa do jeito que tá. Beleza? Deixa eu fechar desse lado de cá logo. Colocar mais dois aqui. Mais um aqui. E a árvore... O pé de coco não vai deixar fazer o outro ali. Maravilha, não tem problema não. Um que é... Não podemos esquentar, né? Ali tá ok. Deixa eu pegar esse bote aqui. Vou colocar ele aqui em cima mais ou menos. Porque aqui ele não vai estar atrapalhando ninguém, né? Manda esse pra cá. Esse pra cá. E mais um aqui. E ali não vai pegar mais, né? E agora acabou nossa madeira. Acabou. Olha como que acaba rápido, velho. O recurso aqui. Mas, Rafael, aí você vai gastar dinheiro demais. Hum... Dá pra escolher mesmo, ó. Do jeito que quer que fica, né? Ah, agora... Agora já foi. Já ficou quase tudo. Agora já foi. Não tem como voltar muito atrás, não. Beleza. Gastou quatro pra fazer um trilhão desse, né? Não tem problema ficar virado, não. Não dá nada, não. Boa. Cara, nossa casa pode ficar meio estranha? Pode. Pode, mas não dá nada, não. Beleza. É, já aumentamos um pouquinho o deck aqui, né? Nossa, mas ficou muito estranho, velho. Muito, 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 muito mesmo. Não sei se tem como virar isso depois, né? O que vocês acham, galera? Deixa-se mesmo com certo. Comente aí. Fala, não, Rafael. Faz tudo de assim pra ficar bonitinho. Comente aí. Esse deck, ele vai vir mais ou menos até aqui assim, cara, ó. Ele vai pegar legal aqui, entendeu? Aí a nossa casa vai ficar exatamente nesse local. Pra gente ter uma visão bem ampla e bonita, né, galera? Imagina daqui, ó. Vai ficar dessa altura aqui. Esse vai ser o nosso campo de visão, tá? Eu acho que vai ficar bacana. Agora deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Tem essa planta de pipi. E tem mais uma outra planta ali, né? O que eu preciso é a planta pra fazer o... Eu preciso de dois. Eu preciso desse de impulso, de respiração. E eu preciso desse da babosa também, tá? Então vamos fazer já aqui do ladinho. Porque são... É de sinais, né? Pode ficar perto, né? Beleza. Beleza. Foi dois. Tem mais um só aqui, né? Eu não tenho outro tronco pra gente fazer mais um. Se tiver... Opa! Tem mais um aqui. Show! Maravilha! Já pega. E vamos fazer mais um aqui, galera. Vai ficar meio torto. Vai ficar meio torto. Esquisito, né? Então vamos fazer pro lado de cá ele. E aí os outros que virem a gente faz na mesma proporção. Beleza? Agora eu já vou pegar a babosa e vou plantar aqui. Primeiro eu vou regar isso aqui com água. Eu acho que essa folha de babosa eu tenho no baú, né? Deixa eu dar um confere, ó. Eu tenho... Ih, eu tenho as duas, eu acho, hein, véi? Deixa eu ver aqui. Folha de babosa. Ah, não acredito que eu não vou ter. Justo aqui eu... A babosa. Acho que tem a dela por aqui. Vamos procurar. Tá vindo outra tempestade por aí. Vamos ver se eu acho uma folhinha de babosa por aqui que vai escurecer, né? Acho que não é tão difícil achar ela, não. Tá, galera. Achei uma babosa. Já vou pegar ela aqui já. Levar embora. Eita, eu tô com o inventário cheio. Hum, agora lascou, hein? Vamos pegar aqui. Pronto. Não tá mais cheio. Só guardar a lanterna. Beleza. Vamos plantar. Aproveitar que tá chovendo. Isso aqui é tudo da parte medicinal, né, família? Então, show de bola. Bora deixar um baúzinho aqui, ó. Pra ir pegando as frutas conforme ela vai nascendo. A gente vai deixando aqui, né? Que é os remédios, na verdade, que a gente precisa. E tem aquela outra fruta também lá que eu não sei pra que que serve ainda. E o presente misterioso, cara. Caixa misteriosa. Tu prefere dois reais no Pix ou uma caixa misteriosa? Ó, seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva. Não esqueça de opinar, tá, galera? Comente aí se eu devo virar isso aqui ou deixar do jeito que tá. Porque senão a gente revira isso tudo aí. Não dá nada, não, né? Por mim, pode ficar assim. E vocês? Prefere que vire isso aqui? Vou pegar bastante recurso no próximo episódio em outra ilha. Ou seja, nós vai embarcar provavelmente naquela ilha ali que ela é maior. E creio que lá eu vou encontrar a fruta que eu quero, que é o noni, tá? Não vejo a hora de achar esse camarada. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e até mais.